Ah, que dia lindo hoje pra jogar a gente assim com uma pessoa normal, ai que delícia cara, já vou vir aqui ó, escovar os dentes e tal, opa, tem alguém me ligando? Parece que é no meu notebook, deixa eu ver, comandante Dutra? Olá Franklin, espero que esteja tudo bem por aí, precisamos da ajuda do nosso melhor agente secreto mais uma vez. Meu setor de inteligência descobriu que um grupo terrorista vai tentar destruir Los Santos. Interceptamos ligações telefônicas e mensagens que falavam sobre uma tal de Estrela do Mar Gigante. Vá para a praia e reúna mais informações, espero você na base militar. Estrela do Mar Gigante, pessoas tentando atacar Los Santos, meu Deus do céu, é, eu acho que vou precisar me preparar. E aí meus queridos do Sérgio Inscore, bem vindos a mais um vídeo, olha, dessa vez caçando monstros, que saudade eu tava disso daí, olha, há muito tempo atrás eu era viciado em caçar monstros GTA, A gente caçou o Abissau, o Godzilla, teve o Cachullo também, diversos que vocês viram, o Megalodon, o Mosasauro e ó, agora tamo de volta com uma Estrela do Mar. Vamos ver isso daqui, eu quero ver a situação do local, pelo visto já teve um incidente, uma pessoa foi atacada por esse monstro. Eu só não sei quem que é essa pessoa, ai, que horror cara, pelo visto foram três pessoas véi. Opa meu querido, tudo bom, você é o supervisor? Sim, sou eu mesmo, e você está num local fiscalizado pelo FBI e pela CIA, então por favor, se retire. Tá bom, tá bom, mas é que olha, eu sou do exército, sabe, segundo sargento Freaker aí, trabalho com o comandante Dutra, braço direito dele, eu acho que eu tenho atualização pra ficar, né? Não, você não tem, eu não vou te contar nada do que está acontecendo aqui. Mas nadinha, nem me falar sobre o que vocês sabem. Chefe, chefe, consegui baixar os arquivos da GoPro do cara, a gente conseguiu ver o monstro. Ih, arquivo de monstro? Você é burro cara, já te falei, essa investigação é secreta. Bom pra mim, ok, então tem alguma coisa aqui que eu possa ver, né? Os caras não querem deixar o sargento Freaker dar uma olhada no arquivo da GoPro? Hum, hoje não. Ok, guys, encontrei o laptop já, agora é só pegar aqui, ó, discretamente. Ops, muito obrigado, agora que eu vou estar metendo o pé rapidinho, eu espero que ninguém veja nada. Bora! Vamos dar uma olhada no que tem de interessante aqui. Bom, parece que é o surfista andando normal aí de jet ski, né? Tranquilão, curtindo a praia. Uh, o que que é aquilo ali, véi? Caraca, o tamanho daquele monstro. Meu Deus, por que que o surfista não fugiu, cara? Nem que a pau. Ele foi pra perto do monstro e o monstro atacou ele. Mas aí ele foi muito burro, véi. Ei, o que você está fazendo aqui? Põe a mão na cabeça, você está preso. Calma, calma, calma. Preso nada, moleque. Sai fora! Sem vergonha, eu vou meter o pé daqui, guys. Deu ruim o nosso rolê. Eita lasqueira. Algo me diz que a polícia está atrás de mim. Eu vou ficar andando aqui, ó, pela horda da praia, porque eles não vão atirar em mim enquanto tiver cidadãos andando pela praia, né? É muito risco de matar alguém. Não atira em mim, oficial. Eu tenho cidadãos comigo, hein? Parece que a polícia não liga para os cidadãos. Ai! Vamos fugir daqui. Capé, Dutra, ó, eu preciso de uma ajudinha. Eu estou aqui na praia, vestido de militar, e tem uns policiais muito louco atropelando todo mundo aqui. E eles querem me prender, véi. Tem como você tirar a polícia daí? Merda, Franklin. Tá beleza, eu vou dar um jeito de te libertar dessa. Show de bola, polícia despistada. Muito obrigado, comandante. Vamos lá falar com ele. Aí, véi, meu carro ficou lá na cena do crime. Mó cota para chegar aqui de bike. E por que tem um óbvio? Os caras tem óbvio e não conseguem mandar o helicóptero para me buscar. É sacanagem mesmo, hein? Aí, comandante, seguinte, cara, consegui pegar na polícia o vídeo lá do cara até que estava surfando, andando de jet ski e tal. Ah, Franklin, eu não estou muito bem, não. Ué, por que, véi? Estamos perdendo muitos homens. Eu subestimei esses criminosos. Ih, Dutra, a moiadeira é isso daí, hein, comandante? Mas, ó, relaxa com o Franklin Clinton barra Scorpion Gamer. Tá safe, a gente vai resolver a situação. Bom, a base deles fica numa vila no meio do nada. Isso é para eles não chamarem mais atenção. Porém, eles têm armamento muito pesado por lá. Dutrinha, mais pesado que eu, eu garanto que não vai ser. Tô comendo muito pra isso. Vamos resolver a situação e acabar com essa vila. Tô aqui no meu drop tático já, pessoal. Olha, incrivelmente, essa vila fica no meio do nada. Não tem nada aqui ao redor. Demorou duas horas para chegar de jato até aqui. Só que o bom é que a gente tá chegando já. Vamos fazer o drop aqui. O Dutra falou que é bem perigosa ela. Tem uns inimigos fortemente armados. Mas, assim, nada mais armado do que o Franklin Clinton, tá? Eu vou vir por aqui, ó, tentar pousar. Mas que vila assustadora é essa, cara? Tá, vamos explorar aqui as coisas, pessoal. Pelo... Ai, o que é aquilo ali, véi? Que bicho que é aquele, mano? Você tá doido, doido. Pelo visto, tem uma pessoa aqui que acabou não seguindo muito as regras da vila, hein? Pera, ali no peito dele parece que é um distintivo. Esse pá é o último oficial que veio pra cá. Calma aí. Vamos ver se eu consigo ir pra algum lugar. Olha só esse monstro aqui, guys. Eu vou tentar bater ele no modo tático, sem chamar muita atenção pra não ter problema. E... Toma! Ai, deu ruim. Não era pra ser bem assim. Vai, Franklin. Hora de brigar aqui. Vou tentar fazer com que ele não dispare, porque senão... Ai, ai, tira, tira, tira. Nossa senhora, eu consegui eliminar. Mas metade da minha vida foi de base. Usar colete aqui. Bom, agora eu acho que eles já ouviram eu, né? Vamos tentar eliminar esses bichinhos aqui. Você tá doido, doido. Muitos aqui já foram eliminados, só que a gente não vai ser um deles. Vamos tentar resolver a situação agora. Nossa, que bichinho difícil, que é duro na queda. Já gastei 60 abunições nele e não morre. Eu acho que tem que ser na cabeça, tem que... Aí, ó. É, tem que ser só na cabeça. São tipo zumbis. Deixa eu ver, tem mais, será? Não, aqui parece que tá... Ai, tem uma aqui. Ai, tem uma ali em cima também. Quanta gente, velho. Lá, lá, lá. Mais um ali. Mais outro aqui. Eu vou tentar invadir a casa lá pra pegar esse aqui, guys. Se bem que não vai rolar. Vou ter que usar colete novo. Pronto, agora sim. Vou invadir a casa. Vem, grandão. Um já foi. Tentar subir as escadas aqui pra pegar aquilo lá de cima. Vem pra cá. Uh. Ai, ai. Que casa assustadora, mano. Lugarzinho aterrorizante. Beleza, mais um eliminado. Caraca, tem ouro aqui? Ah, vou pegar rapidinho, sabe? Ah, não posso trabalhar de graça também, né? Pensa numa vilinha assustadora, guys. Ai, caramba. Ai, o que a gente faz com esse cara aqui? Ai, eu sei que ele é duro na queda. Você viveu uma barulha. Descendo. É complicado, cara. Mas eu já vou dar um fim dele. Quem são esses malucos, velho? A gente já liberou a estrela dele. Tá tudo sob controle. Ai, eu tenho que me levantar. Eu preciso sair daqui. Ai, ai. Não, não. Filha da mãe. Quem são vocês, eu se envergonha? Vocês estão... Bota a mão na cabeça. Você tá preso, rapaz. Ah, vocês tentaram jogar uma RPG em mim, moleque? Me dá essa arma aqui. Bota a mão na cabeça, chefia. Eu não quero ter que fazer isso daí. Bota a mão na cabeça os dois. Perderam, perderam. Não adianta, o monstro já tá solto. A gente vai matar todo mundo. Você tem certeza disso, chefe? Você não sabe o que ele tá lidando. Eu tenho certeza. E sabe do que mais eu tenho certeza? Do martelo do Thor. Ah, martelo do Thor? Desculpa aí, meu chefe. Mas tu não pode ficar com isso aqui, não. Você tá doido? E você? Fica com a mão na cabecinha aí, ó. Não tenta nada. Preciso meter o pé daqui, gás. Pô, Dutra, você me meteu uma enrascada, cara. Naquela vida eles ficavam levando soldados pra ser eliminado lá em um experimento em laboratório, véi. Uh, quase deu ruim. Ah, Frank, mas que bom que você tá bem. A gente disponibilizou um navio mais caro do mundo pra você. Custa mais de um bilhão de dólares. Tudo isso pra você derrotar o monstro. Só que ele já está entre nós. Dê um jeito dele. Comandante, positivo. Relaxa, tá em casa. Vamos lá, que comece a missão. Primeiro a gente vai ter que encontrar esse monstro aí, porque se ele encontrar a gente antes, ele não vai só destruir nós. Vai acabar com o Los Santos inteiro. Bom, vamos aproveitar agora que a gente tem esse martel do Thor e vamos tentar procurar... Oxe, eu consigo entrar no OVNI? Parece que sim. Quem é você, irmão? Pelo visto, amigo meu, que você não vai ser, hein? Você trabalha com monstro, né? Ai, ai, ai. Eu já tirei uma parte do seu sangue. Bora, parceiro. Eu quero que você eu posso te amaldiçoar. Vira essa boca pra lá. Você não sabe quem tá lidando. Aqui é Franklin Clinton, moleque. Parada de amaldiçoar. Vamos passear de tornado? Vai embora, seu semvergonha. Você prendeu. Tô vendo isso daí, não. Sai daqui, seu semvergonha. Chispa na minha frente. Pelo visto, um monstro já foi eliminado. Agora a gente tem que achar o principal. E esse papo de ele amaldiçoar, gente? Isso daí é novo, hein? Sai dessa, meu querido. Tô fora. Bom, no nosso GPS aqui a gente tem um radar do navio que a gente vai usar. Ué, que massa. Eu sempre quis um naviozão assim. Olha o tamanho desse brinquedo. Tem um monte de tanque de guerra aqui na frente pra nós usarmos. Isso daí vai ser bem legal. É o TM-02. Esse tanque é bem massa. Eles soltam saios elétricos. Tem mais dois atrás. Tem metralhadora de explosiva aqui. E sem contar que radar é infinito pro que eu quiser. Já botei um radar pra encontrar uma coisa gigante e que tem uma massa de calor muito alta. Então vamos ver se a gente vai encontrar isso daí. Você tá doido, doido. Ó, o radar tá apontando que é aqui pra frente, pessoal. Bom, vamos seguir. E esse navio aqui eu pensava que ele era lento. Mas não, ó. Tá 150 km por hora. Bichinho é bom. O radar continua acusando aqui pra frente. Dá uma olhada nas armas que a gente tem aqui atrás, guys. Só pra vocês terem uma ideia. Olha a força disso, pessoal. Nossa senhora. E é uma baita metralhadora. Bom, o radar tá acusando que é aqui na frente agora. Onde é que tá esse monstro, véi? Será que é isso daqui, o monstro? Ai! É aquilo ali mesmo, guys. Eita freula! Não, 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 não. Quem tirou do meu barquinho? Filha da mãe, cara. Você não tem mais o que fazer, não? Toma! Eu acho que munição normal não faz efeito, hein? Estrelinha do mar. Caraca! Eu falei que eu ia te amaldiçoar. Hã? Aqui o tempo passa muito mais lento. Um segundo aqui é uma hora lá fora. Uma hora? Como assim é uma hora? Não, eu não posso ficar aqui não, cara. Cada segundo é uma hora. Aquele bicho vai estar destruindo tudo. Sim, aqui você não vai morrer. Eu vou te torturar e a gente vai lutar. Ah, não, isso daí não vai ficar barato não, rapá. Vem pra cima. Cada segundo é uma hora. Então, a única forma de eu sair daqui é derrotando esse monstro. E eu tenho que sair o mais rápido possível antes que já era pra nós. Vou pegar os dois martelos do Thor. Agora a treta ficou séria. Toma! Tentar cortar ele agora? Vem, grandão. Se ajoelhe perante de seu deus, Franklin Clinton. Bicho sem vergonha. Toma potência de choque. Caraca, esse ataque aqui é muito bolado, mano. E esse ataque aqui eu gosto. Toma! Parece que eu consegui sair. Tá, agora é o seguinte. Quanto tempo passou, será, guys? Vamos descobrir isso daí. Será que o monstro já tá na cidade? Ah, véi. Pelo visto, ele já chegou aqui e destruiu todo o Maze Bank. E derrubou um prédio do FBI. Nem que a pau. Ah, bom, FBI era aquele cara grosso lá que botou a polícia atrás da gente. É. Então, isso daí não foi tanto problema, não. Mas caramba, véi. Ó, não vai ser tão difícil encontrar esse bicho. Até porque é um monstro gigante destruindo a cidade, né? Aita! Pelo visto, encontrei o bichão. Eita, frila! Você sabe que tu era um monstro de água, mano? Tu prendeu a nadar agora? Aliás, andar na terra? Tô me empolgando todo aqui. Eita, uma vantagem que eu tenho é que eu tenho bons ataques a longa distância. Só que ele também tem, pelo visto. Sai uma coisa azul do olho dele. Toma, bicho feião! Eu vou tentar atacar aqui agora uns raios nele, que eu acho que vai funcionar. Aí, ó. Já deixou de baratinar do bichão. Toma! Contra o Freakley Clito. Ih, ficou nervosinho? Então, quer dizer que tá funcionando também o meu super ataque. Toma! O bom é que ele não sabe voar. Então, se eu ficar aqui em cima, eu vou ter uma vantagem muito grande sobre esse monstro. Se pá, esse marital do Thor, se eles pegaram pra parar ele, caso fosse necessário. Mas que ele é forte, ele é, hein? Tá sendo a batalha do século. Beleza. Tentar pegar aqui agora. Beleza. Um raio. Dois. Três. Peguei três raios em cheio. E agora, tá aqui, ó, batendo um porradão. Não deu. Ai. Ai. Tá apelando no poder, hein, cara? Tá maluco? E eu acho que vai estar na hora de eu apelar pros meus poderes também. Eu tô lançando agora umas ondas de energia nele, pessoal. Essas ondas, elas são bem, bem fortes, sabe? Talvez a gente consiga eliminar ele com isso aqui, cara. É um outro poder. Essa daqui é bizarramente forte. Olha isso. Já consegui lançar ele pra Narn. Ih, quase desmaiei. Deu uma nocauteada, véi. Bora, 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 bora. Continua. Isso tá acabando a vida dele. Barrinha já tá lá embaixo. Tentar lançar mais energia aqui nele. Toma. Ai. Esse ataque é filão? Beleza. Mandei mais uma. Outra. Mais outra. E eu acho que desmaiamos. Já pegou, comandante? Preciso de uma unidade aí pra prender esse bicho logo. É, comandante. É, comandante. Dia foi difícil, hein? Mais uma vez salvo por você, Franklin. Por nós, eu diria. O monstrinho tá aqui, ó. Injaulado. E eu garanto que vai demorar muito pra ele sair daqui. Se ele sair, né? Até porque tem uma nave OVNI ali, ó. Esperando pra executar esse bichinho. Ou pra tentar controlar. Bom, galera. Eu espero que vocês curtiram esse vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Um beijo, Scorpion. Até o próximo. E tchau, tchau.